Música Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão E eu sou o Adriano E tamo começando mais um vídeo aqui dessa vez de Bad Wars É, e tamo aqui com o Kiboxi bailarino que tava dançando ali ó Aê, oi gente, eu sou o Kiboxi Nossa senhora E também tô aqui com o parente Ui, alá galera, beleza? Então desde já galera, eu peço pra encher esse vídeo de joinha Porque é muito importante a avaliação Porque com o joinha a gente sabe que cês querem mais Bad Wars no canal, né não Mão? Isso, e se inscreve também E comenta tudo que você achar do vídeo aí Comenta bastante porque vai ser muito engraçado O canal do parente do Kibox vão estar aí na descrição Nós temos vídeo todo dia às 11, às 5 E de vez em quando tá saindo uns vlogs doidão aí às 8 Então vamos lá pra partida? Vamos, vamos logo Vamos E, meu irmão, começou aqui a brincadeira. Pode já dar os ouro aí, meu irmão. Pode liberar os ouro. Guerra pelo ouro. O ouro é meu. Pode liberar esse ouro aí, malandro. É meu. O ouro aqui é meu. Eu dou pro mão, dou pro mão. Mão, pega aí, rápido. A boate que o Terno pegou. Maldito. Obrigado, Paret. Bandito de ouro. Bandito de ouro. Obrigado, Paret. Vou deixar a cão assim também. Obrigado, Paret. Você é uma pessoa muito legal. Ainda bem que mais. Ai, falta o Brox. Ainda bem que nós somos parentes. Cara, você também não. Por favor, já basta o Kibox. Esse Terno tá engraçado hoje, né, velho? Ué, meu irmão. Tá roubando suas piadas, Kibox. Copiei você. Essas piadas sem graça. Acho que pegou um livro meu assim, piadas do Kibox. E tá começando a falar tudo. Piadas sem graças do Kibox. Detalhe, o Kibox não inventou essa piada, porque eles já fazem essa piada comigo há anos. O Kibox tá apenas reciclando também a piada dos outros. Não, não, não. Eu aprimorei essa piada. Nossa, mano. Ela tem mais graça comigo. Irmão, vai ficar um monte de ouro aí no baú, hein? Ou, escreve, Adriano. Escreve o que é, irmão? Entre paredes. Ó, o vermelho já tá chegando aí, ou do amarelo, que tá aí do lado. Entendeu? Entendeu? Escreve entre paredes. Nossa. Beleza, tô chegando aí com três dimas. Já faz velocidade, já faz velocidade. Boa. Matei ele e roubei os diamantes que ele pegou. Faz velocidade, faz velocidade, parente. Calma aí, deixa eu voltar pra meio, tá? Você é ótimo, matador, parente. Deve ser porque você é meu parente, né? Tô indo ali pra ele do lado. Meu irmão. Volando. Vai morrer agora, você acha? Eu vou querer destruir do vermelho aí. O vermelho fez bagulho pra lá. Ah, ferrou, 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 ferrou. Ferrou, morri. Brincadeira, matei um e morri. Ah! Apareceu. Mano, que ódio. Fica com ódio não, mano. Tira esse ódio do coração. Eu vou lá no vermelho, que alguém quer ir no vermelho comigo. Não botaram velocidade ainda? Não, faltou um diamante. Um diamante eu tenho aqui. O Kibe pegou também. Toma aqui. Kibe, deixou no baú o diamante. Eu deixei, só não pegaram. Tá no chão aqui, ó. Me matei. Ai, meu mousezinho bugando. Compra! Velocidade do quê? Manic Miner? É. Pronto. Tava. Agora eu vou cair. Quebrei a camada vermelho. Boa, parente. Ô, louco, velho. Queria dizer não, mas o parente joga melhor que você, Adriano. O problema é seu. Ô, louco. Falou que você é um bosta, parente. Porque isso não vai mudar nada na sua vida, que você vai continuar sendo o mesmo parente dele. Irmão. Cai pra dentro. Ah, que... O cara não tomou. Tá, vamos ver. Knockback. Não tomou, não tomou. Como os knockback? Tudo bem. Ele não tomou. Vamos fingir que eu acreditei que foi o... É, vamos acreditar que foi um erro do jogo. Que ele não tomou. Beleza. Se ele não tomar de novo... Ih, ó o vermelhinho querendo vir aqui no diamante. Vai rodar, rapaz. Vai rodar. Vocês quer que eu destrua o verde? Tá, tô indo já. Tô indo lá também. Let's go, baby. Morreu junto comigo. Já me monte aí, ô burro. Pra que que tu vai construindo? Não, ele não morreu junto comigo. Que miserável. O mesmo carinha que o Adriano tá falando? Ó, ó, ó. Ele tá ali, ó. Calma aí que eu vou lá quebrar ele. Não, não, não. Vou dar um vermelhinho aqui. Mano. Chegando, hein. Ó, que que é isso, hein? Quase que eu caí e ela não cai. Ela não cai. Não cai. Ih, eu fiquei sozinho. Morre. Ah, chegou por trás o cara. Ah, ah. Kibox, você tem que andar comigo, Kibox. Que que você tá fazendo? Andar com um boi. Eu vou fazer uma coisa que você nunca faz. O que? Ih, escochou. Ih. Eu não deixava. Irmão. Que se dane. Vou invadir. Olha o que você nunca faz, Adriano. Você já vai ver. Vai quebrar a cama. Eu quero quebrar aquele vermelho lá que tá de onda. Olha, ele tá indo por cima lá, ó. Quebrei já. Chora pra nós. Já quebrei as coisas. Não foi por cima, trouxa. Ah, mas quebrei, né? O que que tu fez? Nada. Chora pra nós. Eu quebrei, eu fiz. É uma coisa mais importante. Agora vai lá matar os caras. Matão vermelho que tá engraçado. Ah, mano. Aí, hoje não. É o meu dia. Eu acho que é sorte de namoro, azar no jogo. Não é possível, cara. Ô, louco. É sorte de namoro? Não sei, eu tenho namorada, né, mano? Então... O que que é tua namorada? Ué, quem é minha namorada? Tu não conheceu. Tu fala pra galera. É o Pedro, porra. Já sabe. Já viu o Facebook. É o Pedro. Não é, meu irmão. É a Pauline. Aê, Pauline. Salve. Eu fiz ele falar teu nome no vídeo, senão ele não ia falar. Ai, meu Deus do céu. Você é um trouxa esse cara, mano. Né? Mano, já vou invadir lá. Que nem um catiço. Pera aqui. Ó o maluco ali. O maluco não toma a knockback. Tchau. Ah, que... Ah, que... Mano, cês viram o que aconteceu? Não, cês viram o que aconteceu? Lagou, mano. Eu fui e voltei no ar, cara. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Se é meu computador, se é minha internet. Aí, ó. O FPS diminuiu aqui. É tua experiência, né? Que tu é um bosta. O parente é melhor do que você. Ah, é. Tô louco. Ah, não. Falou que não é parente. Me lembra de não chamar mais o Keybox pra gravar. Ele é chato pra cacete, meu irmão. Lembra disso. O Keybox só vai gravar a Relo Dei, meu irmão. Chato. Mano, me lembra que toda vez eu que carrego isso aqui, ó. Tu que carrega, meu irmão. Aí, aí, aí. Aí, 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 irmão. Quero opiniões, irmão. O que que cê tem a dar sobre as suas opiniões? Mano. Eu não tenho opinião nenhuma. Tô cuidando da cama. Pena, irmão. Opina. A minha opinião é estou cuidando da cama. E aí, ó. Eu voto no mão que ele pelo menos tá cuidando da cama. E o Adriano, tá fazendo o quê? Mano, eu tô diminuindo. Eu tô dando lag no meu Minecraft. Não sei o que que tá acontecendo. Aí, travou de novo. Cara, tá travando. É o verdinho construindo o bagulho aqui por cima. Pera aí. Mano, tá travando muito meu Minecraft. Que isso. Tô falando sério. Sério? Passa óleo nele. Caraca. O que é o do miserável? Me tacou uma bola de fogo. É o verdinho vindo por cima da nossa linha. É, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô tentando. Mas eu não consegui matar ele. Ele me tacou a bola de fogo. Sério? 3 esmeraldas aqui. Calma aí. Gente, vermelho. Tem que matar esse verde. Esse verde. O verde, quer dizer. Tem que quebrar ele. Relaxa, 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 relaxa. Ah, não consigo chegar. Não consigo chegar nela. Ela tá na... Ele vai ter que gastar bola de fogo dele comigo Ele vai ter que gastar bola de fogo dele comigo E ele vai ficar sem bola de fogo Eu vou ali por trás pra pegar ele, pera, pera Aí Ela tá com ar, eu não vou conseguir quebrar, matar ela Eu vou por trás, eu vou por trás dela aqui, calma aí Agora ela vai tentar matar Agora ela vai matar Agora ela vai matar, matou Cara, já vi que hoje não é meu dia Hoje vocês podem chamar de noob aí Tá travando, tá ruim Ela tá aqui na ilha Ah, tá aqui na ilha já Tá jogando TNT em tudo Tem mais, vai chegar mais por cima Vai chegar mais por cima Eles vão tentar quebrar Não, 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 tô aqui Tô aqui em cima, tô aqui em cima Ele caiu, morreu Matou Pronto, pronto Mas tem mais um em cima ali Eles tão sem cama, eles tão sem cama Relaxa, essa aí não volta Foi eu que destruí o verde Mano, hoje não é meu dia, mano Só te falo isso Tem um verde ali me olhando Matei um Cheguei na base do azul Mas tô sem nada pra quebrar Ô louco Me dá todos os idols que você tiver aí, velho Quem tiver aí Que eu vou destruir aí A ponte daquele cara ali agora Ô louco Tem nada pra quebrar Tem que ter picareta, galera E... como é que é o nome? E... machado Irmão, hoje não é meu dia Ele é da mão e me acertou agora Mas não me matou Tá boa a mira aí, Kivox Não fala nada não Ai, hoje o nosso time tá noob demais, hein, mano Falo isso Na moral, esse bichinho aqui tá me dando dano miserável Irmão, esse atleta eu tô provocando Vou lá, vou lá, vou lá ganhar esse cara Vai Vamos lá então, vamos lá Quebrei o verde, falta aqui um azul? Vou lá quebrar o azul então Problema não Vai ter picareta, comprou picareta? Precisa não Cara, não dá pra quebrar as picareta Relax Eu tô indo aqui Ó o verde ali em cima O verde tá cheio de graça lá Mas eles não veem porque a gente tá muito com medo Vai Kiba, vai Kiba, vai Kiba Bota bloco aí pra pegar ele Eu tô simbola Vai Kiba, vai lá Kiba, vai lá Kiba Ó o Kiba lá Coloquei a TNT aqui pelo menos, vamos ver o que vai dar Destruiu? Não E eu tô aqui Vai Adriano, vai Adriano, vai Adriano Batei um, morri Boa Não deu Falei que não dava, mano Tem que ter É verdade Não, é porque eu achei que eles estavam só com lã Eles fizeram proteção já Falei, pode ter picareta Mas tá temoso Não sei É verdade Temoso, esse cara tema demais Tô Tinha um buraco ali Tinha um buraco ali Eu não vi Eu bati de frente pro bagulho Eu guardo esse treco Dá pro rage, velho Dá pro rage de tudo aí Dá, dá, dá Nossa, espada não tem nem treco ainda, cara A gente tá fraco pra cacete Relaxa Vou começar a pegar a diamante aqui Mano Eita, a luz piscou aqui em casa, meu Deus Ô, louco Eu quero quebrar esse verdinho Vamos morar lá quebrar esse verdinho Já tô nele aqui Tô indo atrás de tudo Esse negócio de tu indo atrás de tudo Não fica legal, mas beleza Tô chegando, tô chegando Cuidado que esse verdinho aí tá com arco, hein Mas ele tá lá na base dele Achando que a gente tá de bobeira Isso Deixa ele achar que tá de bobeira Deixa ele achar o que quiser Que eu tô chegando agora Alguém me atirando Ah, mano Ele tá com espada de ferro Cinco de vida, aparente Mata ele Quem, não Alguém me acertou um arco ali Eu não vi quem foi Foi um verdinho Mas ele não tava na base dele, não Ele tava no meio Eu me ferrei Porque eu tô com Deixei ele com cinco de vida Ele tava no meio Agora, meu irmão Cansei Vou de espada de ferro Ele tava no meio Eu vou lá quebrar ele Peraí, pelo meio Tem que ir pelo meio Por aqui eles tão Tá cheio de bagulho Tô pelo meio Tô com espada de ferro Né, pelo meio Cadê eu, cadê Quem é? Vou subir aqui Aí lá Eles tão com arco Vai, vai, vai Vai, vai Vou na frente Vou na frente agora Vai Ai Vai, parede Ai, não deu Não deu, ele me derrubou com arco Miserável, cara Filha da mãe Mano Ah, não consegui jogar pra fora Tem um azul indo por trás Acho que o azul vai que vai matar eles Vai tentar jogar por fora Mas não consegui Mano, que cara chato, mano Já foi uma Ele fez o arco marboladão Foi uma o quê? Quebrei Quebrei o azul Quebrei o azul Boa Eu disse Eu carrego E você tiver Nas costas Ô mano Essa mochila aqui Tá pesada Viu Tá pesada Eu aumentei a espada Aumentei a espada Boa Vamos aqui Pra tu Ah mano Alguém termina essa ponte Aumentei Manic Miner Ai, agora tá Rindo naquela ponte Ali Relaxe parente Eliminei o azul Boa Batei um Boa Os do outro Me pegaram Vou lá pegar ele então Vou dar um beijo nele Tô chegando Ai, ai, ai Ai não Ah mano Quem não terminou essa ponte aqui Eu falei Mas era essa ponte Vocês estão morrendo Vocês são péssimos Deixa eu arrumar isso aqui Então, eu ia fazer agora ponte Fiz até meus blocos Isso é culpa do parente velho Eu fui lá Mó feliz Caraca, eu vi Estão me derrubando ali agora Eu vi Vem meu irmão Vem aqui Vem, tu tá sem cama Tem um azulzinho vindo aqui Não, não tem Tô vendo Mas vem me peitar Nenhum deles quer Tchau Vem Ih, ele vai me matar Tô aqui parente Tô sem vida Eu matei um Tô matei só Não dá não Eu vou por cima Peraí Aqui não dá o que Dá sim Aqui não dá o que Sai de casa Comi pra caraca Peraí Tem quantas de verdade em cima Ih, tá muita Peguei cinco Dá ela aí Cadê a tua Aqui Vem ouro Vem ouro Vem ouro Vem ouro Aí Agora eu mato esses caras Fiz uma espada de ferro Irmão Vou lá no verde Dá pra ir agora no verde Vou lá, vou lá, vou lá Agora dá Tô chegando também É, não dá mais não Não dá mais não Não dá mais não Por quê? Ele me viu ali na hora Vou lá no verde Vou fazer a tática Da surpresa Ah, não acredito nisso Você caiu sozinho Voltando do diamante Voltando do diamante Tu viu, eu morrendo Eu vi Não, 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 matei, matei, matei Quase morri, mas eu matei Não foi Então, aquele ali foi o split que bugou Mano, você tem aquele vento chato lá, mano Só tem um Com sete diamantes agora Vou lá nele agora, mano Tem um azul também Ih, eu tô indo lá também agora Vamo bora, 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 bora Bora, bora Ele caiu sozinho Mentira Uau, ficou com medo da gente chegar Então vamo pro azul Já era falando Ataque em pinça, ataque em pinça O que é ataque em pinça? Em pinça porque vem de ambos os lados Pra fazer efeito pinça Ah, eu pensei que era ataque Eu pensei que era Que era tática padaria Tática padaria Sabe qual é não? Não Já sei, deixa quieto Terceiro de bolo e ataque em massa Ah, gente Achei que você falou outra coisa também Tô chegando, parceiro Você vai falecer agora Tô louco, olha aí Todo mundo chegando no cara Né, só falta a última Não, deixa aqui o dele pra ver Não, destruindo os cães Eu mereço essa kill Eu mereço essa kill Tô chegando Aqui não tem meritocracia não, rapaz Aqui cada um quer matar todo mundo Merotocar, matar Ainda fiquei ali, trouxa E você não Quem é o noob? Quem é o noob, seu trouxa? Olha lá, olha lá, quem foi o primeiro Não foi você Não foi você Trouxa Lixo Isso aí pra tu aprender, seu trouxa Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do Kibox dançando de bailarina Aí do lado, olha Meu Deus O Kibox tá fazendo balé Rosinha ainda Tá fazendo balé, Kibox? Eu tô Você tá gostando de ficar com a calcinha colada? Ô, me gostei do Snowé Galera Então Vamos encher esse vídeo de joinha E se você não é inscrito Se inscreva no canal Vídeo novo Todo dia Às 11 Às 5 E de vez em quando Tá saindo às 8 E o que tem na descrição mais, irmão? Na descrição tem as nossas redes sociais Você pode seguir Curtir e tudo mais E atrás de você Cartel Monstro Não sei se tá vendo Tô vendo E até daqui a pouco Mais um vídeo Ele tá te olhando, Adriano Corre